Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Hipertech Celulares, a loja mais completa do Vale do Araguaia. Venda de celulares, informática e acessórios. Smartphones da Xiaomi e Apple e Samsung. Hipertech, só trabalha com produtos originais e com garantia. Revendedor autorizado da Xiaomi e Apple. Temos capinhas, carregador, fone de ouvido sem fio, caixinha de som JBL e muito mais para você. Aceitamos cartões de crédito e débito. Pague também no Pix. Hipertech Celulares, sou ouro do tesouro. Moisés Cruz, número duzentos e dez, abaixo do posto quatro rodas. Dois Irmãos do Tocantins. WhatsApp, meia três nove oitenta e quatro meia dois meia um treze. Cabine da Voz.